A Ariranha é a maior lontra do mundo, com cerca de 1,8 metro de comprimento. Ela vive apenas nos rios e riachos dos sistemas fluviais Amazonas, Orinoco e La Plata. Adaptadas para viver na água, essas criaturas nadam impulsionando-se com suas caudas poderosas. E flexionando seus corpos longos. Elas também têm pés palmados pela repelete de água, para mantê-los secos e quentes, e narinas e orelhas que se fecham na água. Então só é possível encontrar uma ariranha dentro da água ou muito próxima a ela. E alguns predadores as encontram quando estão em busca de outras presas. O puma não costuma viver próximo de rios. E nem gosta de entrar na água como as onças pintadas. Devido a isso, eles somente vão aos rios para beber água. Quando o puma encontra a ariranha, é geralmente nas margens de rios, onde o animal está caçando uma refeição para se alimentar. Os encontros entre esses dois animais são bem raros e nunca foram registrados em imagens ou vídeos que comprovem essa interação. Ao contrário das onças pintadas, que já foram vistas atacando ariranhas que estão paradas nas margens dos rios. As ariranhas costumam ser bastante agressivas e já foram vistas colocando até onças pintadas para correr. Então elas devem fazer o mesmo com o puma. O puma também pode tentar atacar uma ariranha solitária que ele encontrar em seu caminho. Talvez em alguns casos ele consiga e em outros não. O puma também pode tentar atacar uma ariranha solitária que ele encontrará 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 uma ariranha